Obrigado. Obrigado. Doutor Edson Maluf, presidente da Faculdade Legale. Doutor Carlos Alberto Vieira de Gouveia, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e da área previdenciária da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB São Paulo. Doutora Daniele Pellisseri, presidente da Comissão de Seguridade Social da UAB São José do Rio Preto. Doutor André Rodrigues Veras, presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social de Brasília. Doutor João Baptista Optis Jr., perito médico forense, diretor da Sociedade Brasileira de Perícia Médica Regional de São Paulo. Doutor Arismar Amorim Jr., advogado dos CIM de Minérios do ABC. Os senhores podem se sentar. Com a palavra para a abertura oficial dos trabalhos, doutor Humberto Luiz Borges Durso. Sejam bem-vindos. Quero registrar aqui os agradecimentos à presença de todos os palestrantes. Em nome do nosso presidente da UAB São Paulo, doutor Marcos da Costa, que está se recuperando, como vocês sabem, de um acidente. Está bem melhor, graças a Deus, está em plena atividade, mas ainda demanda cuidados, uma série de situações, fisioterapia e outros atendimentos nessa área médica. Então, quero registrar aqui o esforço, o trabalho que ele tem feito dentro da nossa entidade, para que possamos aí ter esses espaços, inclusive esses congressos aos sábados, e palestras, inclusive, aos domingos. Ele que dá total apoio ao Departamento de Cultura e Eventos. Bom, senhores, quero aqui também saudar o nosso querido presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutor Ailton Tipó, que tem feito um importante trabalho frente a essa comissão, não mede esforços para que essa área do direito previdenciário consiga o seu espaço merecido, que a nossa OAB está trabalhando e dando todo esse apoio. Ao nosso vice-presidente da comissão, como eu já disse, doutor Carlos Gouveia. Aliás, quando chamam doutor Carlos, sempre tem uma torcida. Hoje eu não vi o pessoal, é, doutor Carlos, tá. Hoje o senhor não convidou a torcida e não sentia a presença. Não vieram? Não, porque ele paga bem para o pessoal gritar aqui, né, poxa. Mas o doutor Carlos é um querido amigo que eu aprendi a respeitar, a admirar, pelo importante trabalho que ele faz nessa área, e o incentivo para trazer novos colegas e, dessa maneira, expandindo esse setor que nós estamos conhecendo e cada vez mais admirando. Quero também agradecer a pessoa que possibilitou estarmos aqui nessa manhã, o nosso querido professor Edson Maluf, presidente das Faculdades Legale. Ele tem papel fundamental da nossa presença aqui hoje. Sem o apoio dele não estaríamos aqui. Então, só quero registrar o nosso agradecimento, mais uma vez, uma parceria que vem caminhando ao longo dos anos, desde, acho que, 2006, que estamos fazendo aí esse trabalho em conjunto. Digo isso porque conheço o professor Edson Maluf, sei da seriedade do trabalho dele, além de ser professor, é advogado, preside os cursos e faculdades legais, e ele tem o mesmo objetivo do nosso Departamento de Cultura e Eventos, é levar o conhecimento jurídico a todo o nosso país, a todo o Estado de São Paulo. Se não fosse dessa forma, com certeza a OAB São Paulo não estaria vinculada, não estaria com essa parceria de tantos anos. Muito obrigado, professor Maluf. Quero também agradecer a doutora Daniela Pelisseri, em nome aqui de todos os colegas do interior, registro aqui na sua presença o nosso agradecimento pela sua presença, a senhora que preside a Comissão de Seguridade Social da OAB de São José do Rio Preto. Subseção que também tem um trabalho importante naquela região, e temos dois conselheiros muito atuantes que fazem um trabalho especial na nossa OAB. Agradeço também a presença do presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social de Brasília, doutor André Rodrigues Veras, doutor João Batista Optis Jr., perito médico forense, diretor da Sociedade Brasileira de Perícia Médica Regional de São Paulo. Doutor João, que já é também um palestrante, um professor conhecido de todos nós, e que o nosso Departamento de Cultura e Eventos deve muito a esse professor, pelo tanto que ele tem nos ajudado e colaborado. Agradeço também a presença do doutor Arismar Amorim Jr., advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e Direito Tributário. Muito obrigado pela presença. E não posso deixar de registrar um dado importante que quero dividir com os senhores. o nosso Departamento de Cultura e Eventos, em junho nós tínhamos alcançado um número recorde nos acessos, nas videoaulas do nosso site da OAB São Paulo. Este mês nós batemos um novo recorde e já temos mais de um milhão de acessos no nosso site da OAB São Paulo, no setor de videoaulas. Isso realmente é um número muito importante para nós, do Departamento de Cultura e Eventos, porque mostra que estamos no caminho certo, que estamos fazendo um serviço adequado aos colegas, e colocamos ali à disposição dos senhores mais de 1.400 aulas, que os senhores podem acessar de qualquer local do país, do planeta, assistirem quantas vezes quiserem, sem qualquer custo. Também estamos chegando a um número recorde, assim que ultrapassarmos, vou anunciar, que são as palestras. Estamos aproximando de 20 mil palestras. Então, é um número também que reputo, graças a vocês, graças aos 380 palestrantes voluntários do nosso Departamento de Cultura e Eventos, estamos conseguindo atingir essa meta. E, dessa maneira, só temos que agradecer a essa gestão do Dr. Marcos da Costa, ao apoio de vocês, ao apoio desses palestrantes, em especial aqui nesta manhã, ao professor Edson Maluf, a confiança e a certeza que vamos fazer ainda mais por todos vocês. Obrigado a todos e passo a palavra, então, ao professor Edson Maluf. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras do Dr. Humberto. Em nome do Legale e em meu nome, quero agradecer a presença de todos. E vamos dar início ao Congresso para que a gente tenha o conhecimento dos palestrantes. Muito obrigado a todos. Convido também para compor essa mesa o Dr. Sérgio Jeroméz, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Vamos passar, então, imediatamente ao nosso primeiro tema, do Congresso de Direito Previdenciário, organizado pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e o Departamento de Cultura e Eventos. O tema, revisões administrativas e a decadência, e a decadência. Expositor, Dr. Arismar Amorim Júnior, advogado do Cinde Minérios, do ABC, pós-graduado em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e em Direito Tributário, professor de cursos jurídicos e pós-graduação. Seja bem-vindo, Dr. Arismar, e aproveito também nesse momento de passar a presidência dos trabalhos dessa manhã ao nosso presidente da comissão, Dr. Ailton Tipó. Dr. Arismar, com a palavra. Você conduz? Bom dia a todos. Quero agradecer também a presença de todos que estão à mesa e a confiança para a gente estar aqui palestrando para vocês sobre um assunto que é antigo, mas de uns tempos para cá tem se tornado meio duro. O NSS enrijeceu a forma de atuar e aí vem uma decisão do STF, um acordo, eu lembro até a data, 15 de 10 de 2013, vai ficar gravado na minha mente para sempre essa data, porque foi uma data onde vários processos que eu tinha em andamento acabaram naufragando, vamos dizer assim, de um certo ponto. Só que o NSS achou que com a decadência ele ia estar acabando com a revisão, praticamente. E muitos militantes da advocacia do direito previdenciário também acharam isso. Mas agora, mais recente, finalzinho de 2014, agora no ano de 2015, a gente está começando a enxergar uma luzinha no fim do túnel e talvez a gente consiga reverter algumas situações com relação às revisões. Então eu vou falar para vocês um breve históricozinho da decadência e aí depois eu vou falar sobre as revisões possíveis, que eu entendo ainda que dá para a gente tentar recuperar. Não tudo, a gente não vai conseguir salvar todos os benefícios, mas uma grande parte a gente vai conseguir revisar. E vou explicar também algumas situações que muitos estão entrando na justiça, dizendo que é revisão, mas não é revisão. E ao falar que é revisão, está tomando improcedentes. Então a gente vai tentar caminhar por essa seara aí. Então, assim, a decadência, ela até 97 não existia no ordenamento jurídico previdenciário. A lei 8.213 não trouxe em seu bojo a decadência. E era possível revisar o benefício a qualquer momento. Inclusive havia um mito, e muitos segurados ainda hoje continuam com esse mito na cabeça, que só poderiam revisar o benefício depois de cinco anos. E alguns, vocês devem atender aí no dia a dia, ah, doutor, agora já passou dez anos, agora eu já posso revisar. E ele chega com a cartinha no escritório e fala, olha, eu aposentei em 2002 e quero fazer a revisão. E aí a gente tem que dar uma triste notícia para esse segurado, de que a legislação foi alterada, o artigo 103 da 8.213, sofreu uma alteração através de uma medida provisória, a 1.523 de 97, que depois foi convertida na lei 9.528 de 97, onde ela tem o seguinte texto, e prestem atenção no que fala o texto, porque tem uma parte bem importante. Artigo 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, e aqui que eu acho que é a pedra de toque, para a revisão. Em algumas situações a gente não vai falar em revisão. Mais para frente eu vou explicar por quê. A contar do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. E aí tem alguns pontos para a gente colocar. Essa alteração que houve na legislação, ela é específica para a revisão. Então vamos dizer, em alguns casos, eu vou tentar buscar o direito adquirido, eu vou tentar retroagir a data do início do benefício, e aí eu não vou estar falando em revisão. E para isso não deveria haver os dez anos. Qual o mal disso? A nossa justiça, na busca da celeridade, o juizado principalmente, o Carlos costuma falar que é o moedor de direitos, eu estava acordado hoje de madrugada, eu estou com uma gripe forte, acordei e fiquei pensando, na verdade não é nem o moedor de direitos, eu fiquei pensando assim, vocês já viram aquelas lanternas que tem uma luz para o inseto vir e morrer? O juizado é a mesma coisa. Ele acende uma luz aqui na Paulista, lá em Osasco, São José do Rio Preto, ele acende uma luzinha e fica atraindo o segurado, fala, vem comigo que eu te ajudo. E a hora que o segurado vai sozinho, ele faz, queima. Então assim, não é só o moedor de direitos, ele está ali para destruir o direito do segurado, literalmente. E o que acontece? Os segurados estão indo buscar revisão do benefício, é uma ânsia que todo o segurado tem, porque ele acha que o benefício está defasado, e às vezes não é motivo de revisão, muitos aqui sabem disso, quem milita na área previdenciária sabe disso, na verdade está ligado ao modo com que o governo vem reajustando os benefícios, dando um índice para quem não é salário mínimo e outro para quem é salariado mínimo. E aí o segurado acha assim, na cabeça dele, ah, eu tenho direito à revisão porque defasou, e vai procurar o juizado. Ao procurar o juizado, eles dão entrada no benefício porque a justiça não pode se negar. Em alguns casos, esse benefício já tem mais de 10 anos, não é analisado e a sentença vem direto, em procedente. Esse segurado vai ter o trânsito julgado e nunca mais vai poder revisar determinados assuntos. Eu tenho lá no escritório alguns casos de segurados que foram sozinhos, e aí vem lá, revisão do IGPDI, em procedente, revisão do teto, em procedente, várias coisas, IRCM, então assim, faz por lote. E julga várias teses para aquela pessoa e dá tudo em procedente. Aí a pessoa vem te procurar, você fala, olha, tinha direito à revisão do teto. Só que já transitou em julgado. E faz, ainda que coubesse, porque a ação recisória não está prevista na legislação do juizado, mas ainda que a gente fosse tentar uma recisória, já passou mais de dois anos. Nem isso não dá para fazer. Então, assim, está destruindo mesmo uma quantidade enorme de direitos dos segurados. Essa discussão com relação à decadência, aparentemente ela veio ser pacificada com o acordo no Recurso Extraordinário 626-489. O ministro Barroso deu o entendimento que a partir da MP 1523 seria prevalente a tese da decadência dos 10 anos. E, aparentemente, nessa data, que foi 15 de outubro de 2013, acabou as revisões para esse pessoal. Só que, infelizmente, para o NSS, os advogados previdenciários são combativos e criativos. E conseguiram passar algumas teses, principalmente primeiro no STJ, já no ano de 2014, já teve decisão favorável. Eu trago aí no material uma decisãozinha que eu vou ler, que é agora recente, de maio de 2015, do ministro Og Fernandes, onde é o seguinte, o STJ fala o seguinte, quanto à não incidência do artigo 103, caput da lei 8.213, de 91, nas questões não discutidas no ato administrativo. O entendimento da segunda turma desse superior tribunal é o de que não há de se falar em decadência quando não se tiver negado o próprio direito reclamado. Aí no ponto. Processual civil, agravo regimental, recurso especial, deserto, beneficiário da AJG, desnecessidade de nova comprovação. Decisão da presidência reconsiderada, previdenciário, benefício artigo 103 da lei 8.213, decadência, não ocorrência, matéria não discutida no processo administrativo. E aí, vou citar só esse trechinho, a segunda turma desta corte, em decisão unânime, firmou entendimento no sentido de que a decadência prevista no artigo 103 da lei 8.213, de 91, não alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto da apreciação pela administração. agravo regimental no RESP, 1.407.710 do Paraná. Então, gente, o que o STJ veio dizendo? Posterior já à decisão do STF, que foi em repercussão geral. Olha, tem o prazo de 10 anos? Tem. Mas se aquela matéria, que é objeto da discussão da revisão, não foi decidida no âmbito administrativo, não foi apreciada, ela não pode ser contada como decadência. E isso, é o que eu falei, não vai solucionar 100% dos casos. Mas abre uma janela enorme de revisões. Por quê? Eu tenho, por exemplo, várias situações de clientes que têm tempo de rural, ele fez lá a aposentadoria dele, deu entrada sozinho, ou através de algum procurador, mas, quando ele deu entrada, ele não apresentou esse tempo rural, não discutiu esse tempo rural. Esse tempo rural, hoje, pode ser discutido? Mesmo depois de 10 anos? Pode ser discutido. Então, assim, eu vou buscar provas do que eu quero, indício de prova material, testemunhas, vou fazer um pedido administrativo, e depois da negativa do INSS, provavelmente até pela decadência, o INSS vai negar pela decadência, eu vou entrar na justiça e brigar por essa revisão do benefício. Só tempo rural? Não. Deixa eu pular aqui. Só tempo rural? Não. Tempo especial também. Eu tenho situações aí, onde o segurado, por exemplo, deu entrada na aposentadoria, ele era metalúrgico, mas, por alguma eventualidade, não juntou o documento, o formulário de atividade especial na época. ele pode ir na empresa hoje, pegar o PPP, fazer um pedido administrativo, e novamente pedir a revisão do benefício, mesmo passados 10 anos. Eu até vejo a seguinte possibilidade, se ele juntou o documento e não foi apreciado também, não foi discutido inteiramente dentro do processo administrativo, também poderia ser revisto além dos 10 anos. Por quê? O fato de juntar o documento e o INSS conceder ou não, não quer dizer que aquilo foi discutido. O STJ fala em discussão do direito administrativo. Então, se houver recurso, e aí foi decidido em recurso, aí eu até vejo que a decadência vai acabar abarcando. Mas se não houve recurso, houve simples deferimento ou indeferimento do benefício, é possível essa discussão. Outra coisa, tempo de serviço trabalhado e que não foi reconhecido, não foi averbado junto ao INSS. Então, também é possível uma ação trabalhista, declaratória, às vezes, já tendo passado o prazo dos dois anos, mas para reconhecer aquele período de trabalho e também buscar a revisão. salários de contribuição reconhecidos de forma errônea. É muito comum nos cursos e na própria pós-graduação lá do Legale, quando a gente dá aula, a gente aprofunda bem na matéria, tem muito erro com relação a salários de contribuição. E aí vocês me falam, mas lá atrás... Não, tem coisa recente. Recente, vai. Mais moderno. De dois mil para cá, por exemplo. Onde o salário de contribuição às vezes está considerado como salário mínimo e a pessoa ganhava teto na Previdência. Então, isso é possível também fazer a revisão. Para corroborar o que eu estou falando, recentemente, dia 18 de 6 de 2015, em consonância com o que já vem decidindo o STJ, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais criou uma súmula. Súmula 81. Que vai no mesmo sentido. Então, esse enunciado fala o seguinte. Não incide o prazo decadencial previsto no artigo 103, caput da lei 8.213, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios. Bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato da concessão. Isso assim. Então, a gente vê que, apesar da decisão do STF, o STJ já se posicionou, e mais legal ainda, que agora a TNU também está se posicionando nesse sentido. Aí vocês vão perguntar, mas Arismaria e os juizados? Os juizados vão continuar negando. Então, assim, para quem estiver iniciando a sua militância na advocacia previdenciária, ou já tem um certo tempo, a gente vai ter que começar a pensar a ação para que ela chegue ou na TNU ou no STJ. Então, desde o início, já vai ter que vir mencionando a súmula, vir mencionando as decisões do STJ, para que futuramente vocês consigam processar um pedido de uniformização junto à TNU e junto ao STJ. correndo do STF. Sempre buscar os dois caminhos. Por que eu falo isso também? Eu tenho alguns processos que vinham discutir na decadência antes até da decisão do STF. E agora que eles estão sendo decididos. Eu discuti lá atrás e agora que estão sendo decididos. E aí, assim, para a minha surpresa, a justiça tem algumas coisas que é meio absurda. As ações estavam suspensas por causa da repercussão geral no 626489. O STF decidiu, então ele julgou como matéria constitucional. E eu tinha feito vários recursos extraordinários que eram para subir para o STF. A vice-presidência do TRF3, por exemplo, está falando o seguinte, não é matéria constitucional. Pasmem. Era matéria constitucional para o STF decidir. Agora não é mais matéria constitucional para subir. É matéria infraconstitucional. Então você tem que fazer que através de recurso especial ou pedido de uniformização chegue à TNU ou ao STJ. Se for buscar o caminho do recurso extraordinário, provavelmente vai tomar pau. E aí, não só o juizado, mas acho que a justiça federal comum também, eles estão numa situação da seguinte, é a celeridade contra a justiça. É a questão de olhar a carta de concessão, ver a data e julgar em procedente. Não se analisa o que está sendo pedido. se quer ler. Ah, aposentou em 1995, tchau, acabou, não tem mais seu direito aqui. É mais fácil julgar, dizer o não é mais fácil. Então a gente vai ter que começar a brigar para dizer, olha, não é só isso que vocês têm que analisar, vocês vão ter que entrar no mérito para ver se o que eu estou discutindo já foi analisado administrativamente ou não. É um trabalho duro, vai ser um caminho árduo para os advogados, mas não tem outro jeito. A gente passou da época, quando eu comecei a militar no direito previdenciário em 2001, era muito mais fácil. A gente olhava a carta de concessão, do mesmo jeito que a justiça faz hoje para negar, a gente olhava a carta de concessão e falava, esse cara está dentro do IRSM, põe para dentro da justiça, esse cara está dentro da ORTN, põe para dentro da justiça, e eu digo assim, advogar, nem era advogar, porque na verdade você fazia um inicial, dava entrada e ficava esperando receber. Agora vai ter que saber advogar mesmo. Tem que processar e manejar os recursos para poder fazer eles chegarem lá e dar resultado. Mas, eu estou aqui para dizer que nem tudo está perdido. Então, essas revisões são possíveis. Eu diria para vocês que mais ou menos um terço dos benefícios tem erros. É a estatística que eu tenho em um volume de processo grande que eu já fiz. além de fazer processos, durante um bom tempo eu fazia análise do processo administrativo para alguns advogados, hoje meu irmão que faz esse trabalho. Então, o volume de processo que passou na mão da gente é muito grande e a gente consegue identificar. Nesses, vamos dizer assim, dez anos aí, mais ou menos uns 20 mil processos. E eu não vi nada, porque só no estado de São Paulo tem seis milhões de benefícios concedidos. então eu sou um grão de areia dentro do deserto, vamos dizer assim, pela quantidade de processos. Mas o INSS sempre vai brigar para que ponha uma pá de cal em cima disso. Na verdade, ele tem um esqueleto lá de bilhões e bilhões de valores a serem pagos para os segurados que ele não quer pagar. Então, onde ele puder fazer alguma coisa, ele vai tentar. eu até estava conversando com o doutor André na hora que ele chegou, porque assim, o INSS em 2001 era muito incipiente essa questão das revisões, veio um boom com o IRSM, muita gente ganhou dinheiro, o Sindicato Nacional dos Aposentados aqui, quanto, Carlos? Um bilhão de honorários, é dinheiro para caramba, entraram com muito processo, muita gente ganhou muito dinheiro, eu peguei o finalzinho desse boom aí. Não, a Receita Federal vai estar filmando isso aí, não posso falar não. Não, graças a Deus, eu até brinquei com o doutor André, eu falei, tudo que eu tenho eu devo ao INSS. a minha aposentadoria já garantiu. Mas assim, é uma área muito boa, que dá bastante resultado, mas nem sempre o advogado consegue se aprofundar. Não dá para essa coisa de ficar assim, olha a carta de concessão, veja a data do benefício, será que eu arrumo uma revisão? Não, não dá. Você vai ter que entender de todas as revisões e ver onde você consegue encaixar e se dá para fazer. Que era uma coisa que assim, a pessoa chega, o cliente costuma chegar pedindo, pelo amor de Deus, para você entrar com a revisão. Tem casos que não tem jeito, ainda mais agora com essa questão da decadência, tem situações que você vai fazer alguns cálculos e vai dizer, olha, não dá para fazer nada, infelizmente. Ou, é mais triste ainda quando você vê que o direito ele tinha, mas foi engolido pela decadência. Então, são algumas situações que fogem um pouco do poder do advogado querer ajudar. Lógico que a gente quer ajudar tendo resultado. Mas, é bom quando você vê, eu tenho um caso aqui que eu trago ele como exemplo, o senhor Jair Cordeiro, eu consegui uma revisão do teto para ele, que eu vou explicar para vocês aqui hoje, é até muita pretensão minha querer em 40, 45 minutos aprofundar no assunto, não vai dar, mas assim, para vocês verem que existe. e é um senhor que está com câncer, ganhava 2 mil reais de benefício e foi para 4,6 mil. E tem 100 mil de atrasados para receber. Então, muda a vida da pessoa. Você vê aquela pessoa que está precisando sair do benefício de 2, para 4,6 mil, você fala, poxa, dobrou o benefício. E assim, está cheio por aí. todo dia tem gente aí na rua procurando um advogado para resolver o problema dele. E aí, dentro desse contexto que a gente está falando de revisão, uma outra revisão que surgiu há pouco tempo, é coisa recente, o Carlos nem deu curso disso aí ainda, que é a revisão da vida inteira. A pessoa que aprendeu com você deu o curso. Ah, legal. que é uma outra possibilidade. Dentro dessa questão aí dos 10 anos, é vocês discutirem, ou estão chamando da vida toda, da vida inteira, chame como quiserem, põe o nome que quiserem. Mas é o seguinte, alguns casos, alguns clientes, eles trabalharam, às vezes eram diretores de empresa, gerentes de empresa, num período lá de trás, e posteriormente o cara resolve montar um negócio e passa a fazer a contribuição como autônomo ou contribuinte individual hoje. E recolhe sob salário mínimo. Então eu vou criar uma situação hipotética aqui. A pessoa era gerente de uma empresa e ganhava sobre o teto. De 80 até 98. Aí ele resolveu sair, montou uma empresa, um comércio, e começou por opinião do contador a recolher sobre salário mínimo. É comum essa situação? Quase nada, né? Porque contador acha que é advogado. Apagou. Mas está bom. Acho que apagou. Mas a gente vai tocando. Então, o que acontece, gente? Hoje, como é que é calculado o benefício? Então vamos dizer que eu me aposentei no ano de 2000. Eu vou pegar 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 para cá e vou fazer a média. Então se eu me aposentei em 2000, eu pego julho de 94 até 2000 e faço o cálculo. O que vai acontecer na situação dessa pessoa? Provavelmente a média dele vai dar um pouquinho a mais do que o salário mínimo. Porque ele recolheu até 98 um salário razoável e salário mínimo posterior. Na verdade, é uma tese já recente de que seria possível calcular todos os salários de benefício desde o início. Porque não tem motivo para expurgar. Qual que é o motivo, vamos dizer assim, para eu dizer olha, de julho de 94 para cá somente os salários. E a justiça em alguns casos, como sempre acontece no TRF4, vem entendendo que é possível sim considerar todos os salários de contribuição. Porque eu verti para o sistema. Isso melhora alguns benefícios, tipo assim, saindo o benefício de 1.600 para 4.000, de 1.600 para 3.000, de 1.000 para 2.500. Então é uma coisa que vocês precisam começar a ficar de olho. E aí entra essa questão da decadência. Ah, mas o cara aposentou em 2.000. Tudo bem. Foi discutido isso aí no âmbito administrativo? Não. Então vamos começar a discutir agora. Até tem um pouco de choro da justiça, a justiça reclama muito. Tem muito processo, que está entulhado de processo. Eu sou a favor de chegar lá com um caminhão e entrar com um monte de processo. Ué, se eles não querem trabalhar, presta concurso para outra coisa. Vai ser assistente social, sei lá, vai fazer outra coisa, não vai ser juiz. Então assim, quem não quer processo não vai ser advogado e não vai ser juiz. Não pode. É a mesma coisa que eu falo, nossa, estou cansado. Não aguento mais processo. Então vou deixar de ser advogado, vou comprar uma banca de tomate na feira, fazer qualquer coisa. Então eu vejo muita gente reclamando, o judiciário, ah, estou cheio, a doutora até estava comentando comigo, São José do Rio Preto, uma vara, 14.000 processos. E é pesado, é muita coisa. É demais. Para, gente. Agora, ele não está lá das nove da manhã às seis da tarde para trabalhar, segunda a sexta. Difícil mesmo, é complicado. Então assim, o que eu vejo, e assim, eu digo para vocês, é aprofundarem no estudo e aí começar a propor as ações. Ah, vai chover um milhão de processos no novo no GEF? Não é problema meu. Eu quero ensinar para vocês como é que faz para vocês pôr um milhão de processos lá. Porque assim, o que acontece? Eu, Arismar, sozinho, não consigo formar uma jurisprudência. Eu preciso da força de vocês, propondo as ações do modo correto para que isso acabe virando jurisprudência. E foi aqui, mas a gente vai tocando. A garganta está seca. Olha lá. E aí, eu ia precisar dos slides para poder mostrar alguns casos práticos, mas vamos falar de outras situações. Então vamos lá, gente. Dentro disso que a gente está conversando aí, tem algumas revisões também que a gente não vai discutir como revisão propriamente dita. Se vocês entrarem dizendo o que é revisão, normalmente o TRF3 aqui está aplicando a decadência. Que é o seguinte, vocês têm aí a questão da retroação do início do benefício, ou retroação da DIB, conhecida assim. Acontece o seguinte, vamos imaginar que eu, Arismar, tinha direito a me aposentar, vou dar uma data hipotética aqui, em 95. Eu já tinha direito a me aposentar em 95. Mas continuei trabalhando e me aposentei em 98. Então lá com, sei lá, 38 anos e pouco. Eu já tinha o direito adquirido em 95. Já tinha completado os 35 anos em 95. O que ocorre? Eu já tive o direito adquirido naquela data. Me aposentei posterior. Eu tenho direito a voltar no tempo para buscar aquele benefício que eu tinha direito talvez mais vantajoso? A ministra Ellen Grace, decadência numa decisão também no plenário do STF, disse que sim. Então, foi em fevereiro de 2013, oito meses antes da decisão da decadência, dizendo que se eu cumprir os requisitos por direito adquirido, eu posso escolher a data do início do meu benefício. Arismar, mas isso é importante? É. Por quê? Esse exemplo que eu estou dando para vocês, por exemplo, de uma pessoa que aposentou em 98, ela não teria direito a revisão nenhuma, a nenhum índice, nenhum coeficiente. Mas se eu conseguir colocar ele no tempo e no espaço, se eu conseguir colocar ele no tempo e no espaço, se eu conseguir colocar ele no tempo e no espaço no ano de 95, 96, eu trago ele para dentro da revisão do IRSM. Eu até tenho um exemplo aí, deixa eu puxar aqui agora. Eu fiz uma tabelinha, não existe essa tabela, eu fiz uma tabelinha para mostrar para vocês a revisão do IRSM. Então, quem se aposentou em março, a partir de 1 de março de 94, ele tem um índice de 39,67%, um índice cheio. Conforme vai passando o mês, vai diminuindo o índice. Por quê? Porque é feita a média dos 36 salários e é reduzido. Até chegar lá em fevereiro de 97, um 1,1%. O que acontece? Nesse caso que eu estava dando o exemplo para vocês, eu estou trazendo a pessoa de 98 para dentro desse período aqui, onde ele pegaria algum índice de percentual. Então, vamos imaginar que eu trouxesse ele para março de 94. Ainda que, numa aposentadoria proporcional, pode ser que esses 39,67% seja vantajoso. Tem exemplos que eu, às vezes, a pessoa aposentou com 35 anos, eu trago ela para os 30 anos, numa aposentadoria proporcional, com índice de 70%, e ainda assim, se ela tivesse aposentado com os 30 anos, seria mais benéfico. Fundamento legal para isso. artigo 122 da lei 8.213. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho ele aqui. Então, assim, o que que fala o 122? Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que tem no completado 35 anos de serviço, se homem ou 30 anos, se mulher, optou por permanecer em atividade. Corroborando o artigo 621 da antiga IN45, o NSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Não acontece. E o enunciado 5, do CRPS, do colega lá do André, a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientado nesse sentido. Então, assim, eu tenho uma norma legal que diz que eu tenho direito ao melhor benefício, tenho a IN falando e tenho, inclusive, o CRPS, no enunciado 5, falando que eu tenho direito ao melhor benefício. É ofertado isso para o segurado? Não. A única exceção é com relação à emenda 20. Eles apresentam dois cálculos. olha, se você tivesse direito adquirido em 16 de 12 de 98, você teria direito a essa aposentadoria ou essa outra. E agora vão começar a ofertar com a nova regra do 85, 95. Mas lá atrás, nunca ninguém chegava para o segurado e falava, olha, o senhor está se aposentando agora em 98, mas se o senhor tivesse aposentado lá em 96, 95, 94, seria melhor o benefício. E aí, é o que eu peço para vocês buscarem entrar com as ações, mas, cuidado, não usem o termo revisão, porque não se trata de revisão nesse caso. É uma concessão de um novo benefício. Por quê? tem contornos diferentes. Lá em 98, eu tinha um tempo de serviço, estou fictício aqui, vamos por, 35 anos. Se eu volto três anos, eu tenho 32, já não é o mesmo tempo de serviço. O período básico de cálculo, o PBC, é outro, porque se eu aposentei em 98, são os últimos três anos, até 95. Se eu trouxer para 95, na verdade, vai voltar até 92. Eu tenho situações que eu vou sair de uma aposentadoria integral para uma aposentadoria proporcional. Então, muda totalmente. É difícil de fazer o juiz ver isso. Mas não é que não exista. E muita gente tem direito. Eu até costumo nas aulas a brincar que é a mãe de todas as revisões. Porque eu consigo, por exemplo, acho que não vai dar tempo de esplanar, mas eu consigo, por exemplo, tirar uma pessoa que não teve direito ao ARTN e jogar ela dentro do período do ARTN. E mais, deixa eu puxar um slide aqui. Essa aqui é uma tabela, é a Sumula 2 do TRF da 4ª Região, que é a tabela de Santa Catarina, conhecida como tabela de Santa Catarina, com relação ao ARTN. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar, é só jogar tabela Santa Catarina, vem no Google lá, facinho. Então vocês vão verificar, eu vou dar um exemplo aqui, no mês de junho de 88. Quem se aposentou no mês de junho de 88 tem direito a uma correção de 62,55%. Se a pessoa aposentou no mês de novembro de 88, ela não tem direito a nada. Então imagine a seguinte situação, se esse benefício foi concedido e eu consigo voltar ele para seis meses antes. eu pego essa pessoa que ganha, sei lá, dois mil e aumenta em 62% o benefício dele. São mil e duzentos reais a mais de benefício. Atrasado cinco anos, dá uma paulada. Então assim, é para vocês enxergarem isso, que há essa possibilidade de brincar com as revisões. Então, a pessoa não aposentou dentro do IRCM, tá bom, eu vou trazer ele para dentro do IRCM. Ah, ele aposentou em fevereiro de 97, pegou 1,1%. Eu vou trazer ele para o máximo que eu puder para aumentar esse coeficiente. Ah, Ismar, mas ele, vou dar um outro exemplo, ah, ele já pegou um aumento aqui de 12% do IRCM. Tudo bem, se eu conseguir levar ele, por exemplo, para março de 94, ele teria direito a 39, abate 12, ainda são 27%. Em alguns casos, quando eu calculo, às vezes perde 3 anos, então assim, diminui o coeficiente dele em 18%, ainda assim é vantajoso. Agora, é de suma importância fazer o cálculo. Bom, tem que ter um software, ou ter um contador, ou ter alguém que faça o cálculo para demonstrar para vocês, olha, se esse benefício fosse concedido em tal data, ele seria tanto hoje. é melhor? Porque corre-se o risco, às vezes, de, ah, eu retroagi tudo que podia, calculei, e na verdade, o benefício fica inferior ao que é hoje. Então, não adianta entrar com a ação. Sob pena de ter até o benefício reduzido. Eu vou até mencionar para vocês aqui um caso que eu tive no escritório, na época da revisão do teto, que eu, na correria, entrei com vários processos, e tal, e, ah, passou do teto? Passou. Não me ative a calcular se aquilo era melhor ou não. E o segurado tinha um erro para mais no benefício dele. Então, ele ganhava 3 mil, na época, e a gente entrou com a revisão do teto, para minha surpresa, quando foi para o INSS para implantar a revisão, baixou para 2,560. E aí, eu tive que rebolar para poder fazer com que o juiz determinasse a manutenção do benefício mais vantajoso, e aí eu pedi para aplicar a decadência, em meu favor. Em meu favor, porque ele recebia de boa fé, para poder voltar no valor que ele recebia. Então, o INSS também erra para mais. O problema é que quando você não se atenta para isso, imagina explicar, é o senhor Oswaldo Gono, um japonês desse tamanho, bravo que só vendo porque tinha vindo 440 reais a menos no benefício dele. Eu já pensei, falei, nossa senhora, ganhei um filho, vou ter que pagar alimento para esse homem até ele morrer. Ué, porque eu vou fazer o quê? O que vai fazer na situação dessa? Vai explicar o quê? Então, consegui reverter, por isso o cálculo é de suma importância. Eu fui na base daquela coisa da confiança, já faço há muito tempo e dei entrada num monte de teto. E vocês podem acarretar um problema desse para vocês. Então, tenham alguém que faça o cálculo, um software, qualquer coisa, mas tenham e façam e evoluam a renda. Vocês vão fazer o cálculo e vão evoluir a renda. Ah, o cara ganha mil hoje. Ah, tá bom, mas agora com a revisão ele vai para mil e trezentos, mil e quatrocentos. Beleza. Vê só se não vai baixar para novecentos. Que é o exemplo que o Carlos dá da desaposentação nas aulas. Ah, não, vai lá e entra com o pedido de desaposentação, mas não pede a concessão imediata do outro benefício. Então, desaposenta, o cara fica sem benefício. Cuidado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia que vocês conseguem jogar a pessoa nessas revisões. no slide, eu só estou falando do IRCM e da URTN. Mas é tudo. Ah, eu quero, ele não estava no buraco negro, mas eu quero colocar ele no buraco negro. Buraco verde, que tem quase um arco-íris de revisão. Buraco branco. tem um monte de coisa. Então, assim, mas entendam que vocês conseguem fazer com que ele caminhe no tempo para essa concessão no direito adquirido. Tem pessoas que entendem que isso é uma desaposentação às aversas. Se você parar para pensar, até que, é, porque, assim, eu me aposentei, continuei trabalhando e quero benefício aqui na frente. O tempo é curto. E, e aí, ao contrário, então, assim, eu me aposentei e quero voltar. Uma outra revisãozinha aí que é interessante vocês saberem, o que acontece, gente? Em 2010, o STF deu uma decisão e eu vim entrando com vários processos discutindo a limitação ao teto. E só em procedência. Por isso que a gente não pode desanimar. Em procedência, em procedência, em procedência, em procedência. Em 2010, setembro de 2010, para minha surpresa, o STF falou, olha, todo aquele segurado que teve o benefício limitado ao teto, o salário, o salário de benefício foi limitado ao teto, ele tem direito a considerar essa diferença no cálculo até as emendas as emendas constitucionais a 20 de 98 e a 41 de 2003. E aí foi um boom de processo. Isso foi em setembro. Em maio, eu não sei por que cargas d'águas entraram com uma ação civil pública. O Sindicato Nacional dos Aposentados para querer ajudar os aposentados entrou com uma ação civil pública. e o INSS bondoso que só fez um acordo reconhecendo, olha, realmente tem isso aí, pacificou no STF, eu vou fazer um acordo. De 5 de abril de 91 para frente. Eu tinha ajuizado mais ou menos uns 600 processos já no período anterior, porque eu já vinha entrando desde 2006. e muitas dessas pessoas receberam através da ação civil pública, apesar de terem o processo individual, o INSS veio e depositou na conta dos segurados, que ele é mais bonzinho ainda, ele deposita lá para criar o problema entre o advogado e o cliente depois para receber. Mas tudo bem. Na época, eu não me ative o porquê que ficou fora do acordo o pessoal de 5 de 10 de 88 a 4 do 4 de 91. Esse pessoal que o INSS reconheceu o acordo de 5 de abril de 91 para frente, os atrasados deram em média 15 mil reais. O pessoal anterior, quando começou a sair a sentença, eu comecei a reparar. 100 mil, 150 mil, 200 mil. Então, assim, são pessoas, são aposentados que hoje se aposentaram nesse período de 5 do 10 de 88. 4 do 4 de 91. Hoje ganha em torno de 1.500, 1.800, dependendo. E eu tenho casos que estão indo para o teto, 4,663. Então, assim, é um roubo contra o segurado. E está cheio de processo para ser feito ainda. No jefe, muitas pessoas deram entrada e o jefe, mais uma vez, como a lanterninha que atrai para torrar o cara lá dentro, eles criaram uma tabela dizendo, se você não ganha 2.589, você não tem direito. Pronto, matou o cara. Se ele ganha 1.500, 1.800, ele não ganha 2.589, então você não tem direito. Exclui, está um monte de gente, ganha o processo, mas na hora de fazer o cálculo, não tem direito. Está cheio. Então, assim, percebam e deem atenção para esses casos específicos, 5.10.88 a 4.04.91. Eu não sei se aí no slide vai dar para aparecer, mas é simples de ver na carta de concessão, vai estar assim, salário de benefício, média do salário de benefício, R$ 1.000, estou dando em reais, mas é cruzados novos, cruzeiros, lá da época, R$ 1.000, limitação ao teto, R$ 734, por exemplo. Então, assim, a média do salário de contribuição é maior do que o teto, esse cara tem direito. Entendeu? É assim que vocês conseguem identificar. Qual carta de concessão, Arismar? A carta de concessão não é essa mais antiguinha que está ali, é a carta de concessão da revisão do buraco negro. Por quê? Quando ele aposentou inicialmente, ficou um vácuo, não tinha legislação, a R$ 8.203 só vem em 91. E aí ele ficou sem correção, sem nada. Em 91, com a criação da R$ 8.213, é que manda revisar administrativamente, aplica a correção e cria o buraco negro, que é tão conhecido. Já passou, vou ter que parar. Gente, é isso aí, é muito pouco tempo para querer aprofundar, mas é só para dar um alerta para vocês de que tem muita coisa, o NSS faz parecer que acabou, a gente desanima, esmorece um pouco, mas tem que levantar e tocar a bala para frente. Obrigado para vocês. Obrigado. Vamos passar então imediatamente a nossa segunda palestra. Tema, as inovações da recente reforma previdenciária. Expositor, doutor Ailton Aparecido Tipó Laurindo, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e professor de várias universidades. Obrigado, doutor Tipó, pela presença e o senhor está com a palavra. Bom, pessoal, nós tivemos aí recentemente, e a palestra vai ser breve, espero que ela seja o máximo esclarecedora para vocês, nós tivemos a MP664, que foi publicada no Apagar das Luzes de Dezembro, no último dia do ano passado, e ela tramitou no Congresso, recebeu algumas alterações, foi transformada na Lei 13.135, e depois, agora, foi editada também a MP676, que está tramitando, vamos falar rapidamente dela, que é do fator 8595. mas, começando, a primeira grande mudança que ocorreu em face da MP664, que foi transformada na Lei 13.135, foi com relação ao auxílio-doença. E aí, gente, foi uma grande reforma prejudicial aos segurados. aliás, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu fui servidor da Previdência, ingressei em 87, me desliguei em 2009, quando eu pedi exoneração, e, trabalhando lá como servidor, pouquíssimas vezes, me deparei com normas que viessem a ajudar. Então, olha bem, entrei em 87, e de lá para cá, a maioria, ou quase todas as normas vêm no sentido de retirar, prejudicar, limitar, frear direitos dos nossos segurados. Então, a grande mudança no auxílio-doença é com relação à renda. Aquilo que envolve dinheiro é o que envolve, é o que interessa para a Previdência. Ela quer pagar menos, ela quer desembolsar menos, com uma falsa informação de que ela tem déficit. Um déficit que não existe. O professor Dr. Wagner Balera, que foi meu orientador na PUC, eu me lembro lá em 2005, olhem bem, há 10 anos atrás, ele trouxe um estudo que ele tinha feito, que, de 95 a 2004, através de projetos de lei autorizativos, transferiu-se bilhões e bilhões de reais da Previdência para outros ministérios, com a falsa ideia de que esse dinheiro retornaria para a Previdência, e não retorna, e até hoje. Com a famosa DRU, desvinculação das receitas da União, hoje o governo pode, através de projeto de lei, pedir autorização para o Congresso, e fazer uma espécie de um empréstimo do dinheiro da Previdência para outros ministérios. Então, claro, falta dinheiro na Previdência. Então, essa mudança, gente, está causando uma economia muito grande para a Previdência. Como era feito o cálculo do B31, do auxílio doença? Era média de 94 até a data do afastamento, não é isso? Cálculo de 80% das maiores contribuições, salário de benefício vezes 91%. A renda mensal inicial estava calculada. E isso veio, alterou. Foi criado o parágrafo 10, lá no artigo 29 da 8.213, onde está limitado hoje o valor da RMI, a média dos últimos 12 salários de contribuição. Um absurdo. E eu vou mostrar rapidamente para vocês um exemplo aqui, porque o tempo nosso é muito curto. Esse primeiro exemplo, data da entrada do requerimento, abril de 2015. Esse segurado, ele possui contribuições direto, de 94 até 2015. Diretão. então, as duas últimas contribuições serão calculadas de março de 2014 a fevereiro de 2015. Ok? Nesse segundo exemplo, esse segurado, ele contribuiu lá de 94 a 98, depois não contribuiu mais, voltou a contribuir em dezembro de 2015 e 2014 a abril de 2015. Então, nós vamos, as últimas 12 contribuições dele serão de 8 de 97 a 3 de 98 e de, que são 8 contribuições, e de dezembro de 2014 a março de 2015, que dá mais 4 contribuições. Vocês já vão entender já. E no terceiro exemplo, esse é um caso onde ele só contribuiu antes de 94 antes, depois ele voltou a contribuir agora em 2014 e ele tem apenas 4 contribuições. Nesse caso, só para vocês entenderem, vai ser feita a média dessas 4 contribuições e dividir por 4. Imagine o que vai acontecer com a renda dele. Mas esse é um caso também sui generis, porque isso só é didático isso, porque na prática pouco acontece isso. Como que é feita a apuração da renda mensal inicial? Falei já para vocês. Média de 94 até hoje, salário de benefício 91%. É aqui que eu quero mostrar para vocês. A comparação entre a RMI apurada e a média dos últimos 12 salários. Está aqui. Primeiro exemplo. salário de benefício, que foi a média de 94 até hoje. 2 mil. Como seria a RMI? 2 mil vezes 91% daria 1.820 reais. Ok? E a média dos últimos 12 salários de contribuição dele? Que também hoje a Previdência faz esses dois cálculos. Deu 1.900. Então, olha aqui o grande prejuízo. Quando a média dos últimos 12 meses dá maior do que a RMI, então, ele vai receber a RMI. Nesse caso, ele não vai receber a média dos últimos 12, que é 1.900, mas ele vai receber a RMI, que é 1.820. Esse exemplo, eu vou pular esse aqui porque deu salário mínimo, nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Nesse exemplo, o salário de benefício dele é 2.000, que é a média de 94. Até hoje, 91% deu 1.820. Porém, a média dos últimos 12 meses foi 1.700 reais. Nesse caso, ele vai receber 1.700 reais. Ou seja, façamos um cálculo de 94 até hoje e depois um cálculo dos últimos 12 salários de contribuição. O que for menor, ele vai receber. Está certo? Vocês já viram a previdência, como diz na gíria, dar um ponto sem nó? Não viram, né? Mas o congresso gostou dessa ideia, gostou dessa medida, aprovou e hoje nós temos alguém fala, mas doutor Tipó, o que vai mudar tanto isso? Querem um exemplo? Bem simples. Uma pessoa que era gerente de uma indústria, que ele era chefe, ganhava lá 3 mil reais por mês. Com a crise, 2013, ele foi demitido. Sempre ganhou um salário equivalente a 3 mil reais. Foi demitido em 2013 e não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, falou, vou contribuir como facultativo sobre um salário mínimo. 2014 começou a contribuir sobre um salário mínimo. Agora veio, teve um infarto, vai operar o coração, vai colocar um estente, vai ficar seis meses afastado. Todas as contribuições dele de 94 a 2013 sobre 3 mil reais, esquece, ele vai receber sobre as últimas 12 contribuições sobre um salário mínimo. Entenderam onde que foi o grande problema? E já virou lei. Está lá, já está no ordenamento jurídico, a 13135, alterou a 8213, incluiu aquele parágrafo 10 no artigo 29 e não tem mais o que fazer, pelo menos por enquanto. Agora essa informação é interessante, gente. Essa limitação da RMI somente se reflete no benefício de auxílio doença, não podendo refletir em outros benefícios futuros. Explico. Nesse primeiro exemplo, imagine que esse segurado lá do exemplo 3, só, volto aqui rapidinho, exemplo 3, quanto foi o salário de benefício dele, vamos só guardar isso, gente, para vocês entenderem, o salário de benefício dele, 2 mil reais, qual foi o valor da média dele? 1.700, então ele está recebendo 1.700, mas o salário de benefício é 2 mil, o que acontece com ele? De repente, esse auxílio doença é transformado em aposentadoria por invalidez, depois de 2, 3 anos, ele não conseguiu recuperar sua capacidade laborativa e, num milagre da natureza, a Previdência concedeu aposentadoria por invalidez para ele. O que vai acontecer para calcular o valor da aposentadoria? Nós vamos voltar aonde? Aqui, salário de benefício dele do auxílio doença, qual foi? 2 mil reais, lá na DIB do auxílio doença, então, ao invés de utilizar os 1.700, aí sim, a Previdência é obrigada a utilizar os 2 mil reais na DIB do B31, corrigir e conceder o B32 para ele em cima dos 2 mil reais. Então, não pode usar a limitação dos últimos 12 salários para qualquer outro benefício a não ser o auxílio doença. Está claro isso, gente? Estão conseguindo entender? Sim ou não? Sim? Nesse segundo exemplo, que ele recebeu o auxílio doença, posteriormente, o que acontece? Essa pessoa vem a falecer. Este segurado que recebe o B31, ele vem a falecer depois de 2 anos. Aí alguém vai perguntar, Dr. Tipó, a esposa dele vai receber 1.700? Não. Voltemos de novo lá, o valor da pensão vai ser em cima do salário de benefício que é 2 mil reais. Pelo menos isso, pelo menos isso, o Congresso segurou, não causando prejuízo aos benefícios futuros decorrentes do auxílio doença. Também, vamos dizer, num B42, numa aposentadoria por tempo de contribuição, que ele vai requerer depois, posteriormente. qual vai ser o salário de contribuição utilizado? O que ele recebeu como auxílio doença ou o salário de benefício dele? O salário de benefício dele de 2 mil reais, que vai ser utilizado como salário de contribuição no B42. Está ok, gente? Então, isso é para tranquilizar pelo menos um pouquinho com relação a esse assunto. auxílio doença basicamente era isso. Tem a parte da perícia médica, quando o INSS não puder atender, a demanda está muito grande, ele pode fazer convênios com outros peritos ligados ao serviço público, mas não vamos falar disso, porque isso não nos interessa. Vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte, gente, o auxílio reclusão, mais a pensão por morte. Se atentem uma coisa, o que que foi amplamente divulgado? A pensão por morte hoje, depois dessa reforma, exige carência ou não? Sim ou não? Sim? Sim. E onde está isso? Onde está isso? Alguém já se atreveu a dar uma lida lá na 8213 e dar uma olhadinha? Eles fizeram uma lambança para definir uma carência de 18 contribuições. Eu tenho colegas, vários colegas de todos os lugares onde eu ministro minhas palestras, graças ao bom Deus, deixei muitos amigos em muitos lugares que me escrevem, doutor Tipó, pelo amor de Deus, eu estou vendo aí, passou no Jornal Nacional que agora tem carência, eu não acho isso. Exatamente. Vão lá no artigo 26 da 8213, está lá claro, explícito, independe de carência, a concessão da pensão por morte do auxílio reclusão. Está lá, entre no site do Planalto agora aí, quem está com a internet, que é um site atualizado diariamente, está lá. Mas eu vou mostrar para vocês onde está, que realmente precisa da carência hoje de 18 contribuições. Deixei bem grandão lá para vocês. Olha lá onde está, já deixei para vocês. Está lá no artigo 77, agora da lei 8213. Antes de falar dessa carência, eu quero dar umas dicas rápidas para vocês. o artigo 77, parágrafo 5º agora da 8213, ele vem já disciplinar algo que nós já sabíamos. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência, a RPPS, ele será considerado na contagem das 18 contribuições mensais. Está ok? Então, alguém que trabalhou lá, trabalhava lá na prefeitura de Santo André, regime estatutário, artigo 40 da Constituição Federal. Aí ele sai, pede a exoneração, vem para cá, contribui duas, tem duas contribuições aqui para a previdência e vem a falecer. O que ele contribuiu lá vai ser utilizado para fins da carência. Uma outra informação, gente, que talvez os colegas que estão iniciando agora, que tiraram sua carteira recentemente, ou aqueles que não atuavam antigamente no direito previdenciário. Tem um tema que já existe há décadas na previdência, mas que veio agora, está positivado aí na 8213. O que é isso? Num divórcio, se ficar determinado ali no divórcio, vamos dizer que o cônjuge varão vai pagar para cônjuge varoa 10% do seu salário a título de alimentos, e isso ficar definido lá no termo, ou no acordo, ou na sentença, isso garante a essa mulher a concorrência na primeira classe, na hora de uma pensão. Isso, gente, salva um monte de gente, já salvou, eu falo experiência própria. A pessoa chegou lá no teu escritório, é doutor, olha, meu ex-marido faleceu, ah é, faleceu, tá, mas e aí, ele não era casado? Não, ele não morava com mais ninguém, mas a senhora se divorciou dele, se separou, ah, eu me separei dele, eu me divorciei dele, faz 20 anos já, nossa, faz 20 anos, mas ele não pagou pensão para a senhora? não, não doutor, só para os meus fios, só para os meus fios, é, mas a senhora faz um favor, vai lá no advogado que fez o seu divórcio, fala para ele que eu preciso, ele vai pedir o desarquivamento, ou nós mesmo, vamos pedir o desarquivamento, vamos dar uma olhadinha naquilo, muitos casos, gente, a pessoa não sabe, mas ficou lá explícito na sentença que os alimentos seriam para a esposa e para os filhos, antigamente era genérico isso, para a esposa e filhos, em alguns casos, ficou só para os filhos, então esta, este pagamento de pensão, seja numa união estável, seja num casamento, isso dá o direito de concorrer, gente, na primeira classe, concorre com a viúva, concorre com o filho menor, concorre com o filho inválido, nós sabemos que isso gera alguns conflitos, mas o problema não é nosso, outro dia eu tive um caso no escritório, Humberto, a viúva, foi lá no meu escritório, entrou lá, queria falar com o doutor Tipó, eu tenho um problema, eu sou vereador na minha cidade, tenho seis mandatos lá, já fui candidato a prefeito, quase ganhei, mas tudo bem, então eu sou muito conhecido, só que trabalho é trabalho, política é outra coisa, e ela chegou lá, doutor Tipó, eu precisava saber, o senhor entrou com pedido de pensão, agora está vindo metade só da minha pensão, para aquela mulher que faz 20 anos que largou do meu marido, que abandonou ele, senhora me desculpe, ela veio me procurar, e eu busquei o direito dela, a lei a protegeu, e ela vai receber, mas o senhor foi culpado, eu, eu não fui nada, eu fui um instrumento, uma ferramenta para buscar, e foi desta forma, desarquivei o processo dela no fórum, que fica em Jundiaí, agora o arquivo central, depois de 20 anos, e ela está aí e vai receber, é um direito dela. Gente, só uma coisinha rápida, eu também atuo como conciliador em Lençóis, em Bauru, e quando eu vou fazer os divórcios lá, vou conduzir lá um divórcio, eu falo muitas vezes, quando a gente percebe, até às vezes uma certa idade, as pessoas estão ali com 55, 60 anos, eu falo assim, escuta, o senhor teria algum problema de deixar aqui uma pensão que seja de 5% do que o senhor ganha para ela, porque o senhor já imaginou ela com 70, 80 anos, o senhor falecer, essa pensão não vai ficar para ninguém, uma mulher que ficou 40 anos ao lado do senhor, o senhor não quer repensar nisso, paga uma pensão para ela que seja de 5%, não importa o valor, tendo pagamento de pensão, gera direito, ok? bom, vocês sabem também que para casos de acidente de trabalho, doença profissional de trabalho, tal, isso aí independe de carência, o auxílio reclusão, gente, não há isenção de carência, por quê? Porque é lógico, se o recluso estava em gozo de benefício, ou seja ele qual for, aposentadoria, auxílio doença, não é devido o auxílio reclusão, e vocês sabem que a regra do auxílio reclusão, ele é concedido nas mesmas condições que é concedida a pensão por morte, então o que utiliza na pensão por morte, nós vamos utilizar na pensão, isso aqui, gente, é uma outra coisa que vocês precisam ter bastante cuidado para tratar, é a perda da qualidade de segurado, o que acontece? a 10666, lá de 2003, veio resolver o problema do B41, 42 e 46, idade e tempo de contribuição em especial, a perda da qualidade de segurado não será óbice para concessão desses três benefícios, desde que preenchidos os demais requisitos, porém, aqui nós precisamos, não excepcionou a pensão, até porque a pensão lá em 2003 não exigia carência, então, como hoje a carência é 18 contribuições, gente, havendo perda da qualidade de segurado, só vai fazer justo ao recebimento da pensão se ao retornar a voltar a contribuir, ele já preencher o mínimo um terço do número, quanto é um terço de 18? Seis contribuições, eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, que eu achei isso importante, olha lá, o primeiro exemplo, esse segurado contribuiu de 1 de 85 a 12 de 85, de 1 de 2002 a 12 de 2002, então, já estamos falando aí em 24 contribuições, e depois de 11 de 2014 a abril de 2015. De dezembro de 2002, olha lá, a novembro de 2014, claro, ele ficou 12 anos sem contribuir, ele perdeu a qualidade de segurado, porém, quando ele voltou, quando ele reingressou, de 2014 a 2015, ele possui seis contribuições, a partir da última filiação, que somadas as anteriores, completa as 18, então, o dependente vai ter direito à pensão. Esse outro exemplo, ele contribuiu de fevereiro de 2002 a dezembro de 2002, quantas contribuições? 11, 11, aí ele voltou a contribuir em novembro de 2014, até abril de 2015, quantas contribuições? Seis, perdeu a qualidade de segurado. Quando ele reingressa, gente, até o óbito, ele tem seis contribuições, ele tem um terço, porém, somadas apenas aquelas 11 que ele tinha, atingiu um número de 17 contribuições. O INSS vai emitir uma cartinha de indeferimento dizendo assim, com relação ao seu pedido de pensão por morte, protocolizado sobre o número tal, informamos que o mesmo foi indeferido por falta de período de carência. Aí vai ser aquele chororô, né? Mas ele tem 17 contribuições, moço. Mas é 18. Isso aí é critério objetivo. Entenderam isso? E esse aqui, bom, eu pulei aquele exemplo, eu não vou dar porque ele é meio complicadinho. agora nós vamos rapidamente falar do daquela carência lá, que não está constando lá no artigo 26 da 8.213. Está no 77. Que vai justamente falar do tempo de duração da pensão por morte. Dá uma olhadinha como é que está ali, gente. Aqui eu vou precisar ler só para frisar, eu tentei deixar o E meio grande ali. O tempo de duração da pensão por morte devido ao cônjuge de que trata o parágrafo segundo de 76 da lei 8.233 está definido no artigo 77 de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições e e pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Então, esta regra que nós vamos falar é para aqueles que cumprirem os dois requisitos novos da MP que foi aprovada, que é carência de 18 contribuições e no mínimo dois anos de casamento ou união estável, que não estavam no ordenamento jurídico, não se exigia nem carência para pensão e também não se exigia tempo de casamento ou de união estável. Então, hoje, para que esses períodos que eu vou mostrar que a pessoa tenha direito, tem que cumprir os dois requisitos, carência, 18 contribuições, dois anos de casamento ou união estável. Está lá. para filho, gente, não vamos perder muito tempo porque isso não mudou. Filho menor, filho inválido, relativamente incapaz. Depois, também da nova regra, quando alterou os critérios da Loas, também criou mais uma categoria de dependente, que é aquele declarado judicialmente como totalmente ou relativamente incapaz, seja lá física, mental, intelectual. Então, para filhos menores ou inválidos, isso não mudou. Vai cessar a cota dele, vamos falar, dos menores aos 21 anos ou com emancipação, tudo mais. O que vai nos interessar é com relação ao cônjuge. E eu vou deixar agora esse slide para o fim que nós vamos falar agora e mostrar para vocês. Aqueles que cumprirem dois anos de casamento ou união estável e 18 contribuições de carência, está lá. Vamos falar a viúva, para ficar fácil. A viúva vai receber por três anos quando essa viúva tiver menos de 21 anos de idade. Então, com relação a isso, eu sempre falei, sempre falava nas minhas palestras, eu fiz muita JA no INSS. Fiz muitas e muitas e muitas JAs no INSS. Um pouco antes de eu me desligar, eu trabalhava em Bauru e eu fiz uma JA onde eu me deparei com uma condição de suspeita de irregularidade. Inclusive, eu fiz um despacho enorme, caminhei para a chefia e acho que isso foi encaminhado para o Ministério Público Federal e tudo mais. Uma jovenzinha de 17 anos, o companheiro dela tinha 20, tinha um câncer nas costas e tinha ali alguns documentos de início de prova. A pessoa morava em Bauru, requereu benefício em Marília e Marília autorizou fazer JA, veio para Bauru para eu fazer. eu acabei não gostando um pouco daqueles documentos e me aprofundei um pouco na JA, acabei descobrindo realmente que foi uma simulação aquilo ali. O rapaz contribuía, depois ele parou de contribuir e acabou tendo um câncer e foi morar com a moça só para a moça cuidar dela. Foi internado, ficou cinco meses internado, Bauru, Barretos, Hospital do Câncer e não saiu do hospital. E dentro do hospital a pessoa que acabou fazendo, criando esses documentos, ela inscreveu ele como facultativo, contribuiu três vezes no teto e ela ia receber uma pensão no teto. A mocinha de 17 anos, linda, uma mocinha linda, uma princesa. E eu olhei para ela e falei escuta, você não acha que é melhor você trabalhar, você é tão nova, tão bonita? porque ela acabou me dizendo quem acabou fazendo aquelas coisas e tudo mais. Então, o que foi isso? Essa mocinha de 17 anos, esse é um caso de, penso, que foi uma fraude, que depois o Ministério Público deve ter apurado. Mas mesmo que não fosse, que fosse uma situação legal, essa mocinha de 17 anos, ela ia receber uma pensão para o resto da vida dela. Então, isso acabou. Então, o pensionista hoje, com menos de 21 anos, vai receber por 3 anos. De 21 a 26 anos, vai receber por 6 anos. Se a viúva tiver, ou viúvo, de 27 a 29 anos, recebe por 10. Se tiver entre 30 e 40, vai receber a pensão por 15 anos. De 41 a 43 anos de idade, vai receber por 20. e essa pensão será vitalícia nos casos onde a viúva ou o viúvo, o pensionista ou a pensionista, tiver mais de 44 anos de idade. Perceberam uma grande alteração que houve? Então, aquela mocinha que antes ia receber vitalícia, vai receber por 3 anos. É como se a Previdência estivesse dizendo, olha, 3 anos para você se amoldar a nova realidade sua, da tua vida, da tua família, mas depois você tem que trabalhar. E isso, gente, eu vou dizer, é um dos pontos que na minha opinião eu acho que tinha que mexer. Isso eu sempre defendi, que eu acho que para ser vitalícia tinha que ter uma idade, sabe, a mulher tinha que ter no mínimo 40 anos e eu acho que isso aí ficou razoável. Essa é a minha opinião, sei que tem muitos colegas que divergem. Agora, gente, eu deixei esse artigo aqui, é, olha, o artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º, ele vem trazer aí algo que a gente fala que é o chorinho. se o segurado instituidor, o segurado falecido, se ele não tinha as 18 contribuições ainda, ou se não tinha dois anos de casamento ou união estável, a pensão será concedida. Por isso que, na minha opinião, o artigo 26 consta lá na 8.213 que independe de carência, porque realmente independe, mas para ter a manutenção desse benefício será por apenas quatro meses. Então, não tem carência de 18 meses ou não tem os dois anos de casamento ou união estável, vai conceder a pensão, mas ela vai ser mantida por quatro meses. O 77, agora disciplina o quê? Para que essa pensão seja mantida por um tempo maior, aí sim conjugar os dois verbos, ter carência e ter dois anos de casamento ou união estável. Entenderam isso, gente? Entenderam? E acho que estou quase terminando, viu, Carlos? Que horas são? Está no tempo, Humberto? Crime que resultou na morte do instituidor. Isso aqui, está lá também agora, positivado, no artigo 74, parágrafo 1º da 8.213. Perde, perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado na morte do segurado. então, nós já tivemos aí várias pessoas que questionaram, olha, tem um caso, outro dia a pessoa me passou o e-mail, eu tenho um caso aqui do marido que matou a mulher e ele me procurou que ele quer a pensão. Eu falei, ó, falei para o colega, você dê uma olhadinha como ficou a lei? O que que está falando? Após o trânsito em julgado, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso aí já é assunto para o nosso criminalista aqui, o doutor Humberto, doutor Luiz Flávio, é, mas é isso, após o trânsito em julgado, gente. Ah, ele vai receber pela lei? Ele tem direito num trânsito em julgado. Agora, se depois, se o NSS vai querer cobrar ele para que ele devolva isso, aí é outro problema, o nosso problema na hora do atendimento é analisar o direito no momento em que o cliente nos procura. Então está lá, mas perde o direito. Antes não tinha essa previsão na lei, foi criada. Simulação ou fraude em casamento ou união estável. Também está lá no 74, parágrafo 2º. O que é isso? Alguém. E isso nós temos aí, eu acho que a grande maioria aqui já ficou sabendo numa situação dessa. Um velhinho, 70 anos, solteiro, sem filhos. Tem ninguém no mundo. Está lá sozinho, começa a ficar doente, a vizinha dele solteira, 20 aninhos de idade. Olha que beleza. começa a cuidar dele. E aí ele fala, olha, estou no fim da vida, vamos fazer o seguinte, vamos casar? Aí ela fala, não, casar com o senhor, o senhor está louco, estou louco, eu tenho um namorado, não, nós só vamos casar na hora que eu morrer, eu deixo a pensão para você. E aí ela fica tendo a vida dela, vem cuidar dele de vez em quando e está casada com ele. Aí ele falece, ele é assegurado, porque ele é aposentado, aí tem os dois anos de casamento, ela vai lá e requer. Se amanhã descobrir que isso foi uma simulação, uma fraude, vai lá, vai perder o direito à pensão. E na prática, gente, na prática, infelizmente, a gente sabe que isso ocorre. Tanto é que nós aprendemos lá nos bancos acadêmicos, primeiro vem o quê? O fato ou a norma? o que é que vem primeiro? O fato, não é? Então por que que hoje acabou se positivando tudo isso? As viúvas mais novinhas, receber por um período menor, o crime doloso contra a vida, perder o direito, a simulação de um casamento, por quê? Porque existem muitos fatos que já ocorreram, então a norma veio para disciplinar isso. E o último assunto é a respeito do famoso fator 85-95. Bom, hoje, as agências do INSS já estão concedendo benefícios quase nessa regra da MP-676. Por quê? Porque na MP-664, um deputado federal incluiu uma emenda para criar o fator 85-95. Mas o fator 85-95, genérico, para todos, para sempre. e a Dilma não gostou. Ela falou, peraí, assim não dá, assim a Previdência não aguenta, a Previdência é deficitária. É só o que eles falam, não é isso? Então, ela vetou aquela emenda inserida na MP-664 e imediatamente editou a MP-676, criando o fator 85-95. porém progressivo. Nós vamos mostrar rapidinho para aqueles que ainda não leram. Então, hoje, se um segurado for até a Previdência, se vocês requererem um benefício lá no INSS, e esse segurado, o homem, já atingiu no mínimo 35 anos de contribuição, isso é regra. A mulher tem que ter no mínimo 30 de contribuição e o homem 35. e se esse homem tiver 60 de idade, atingiu 95 pontos, não atingiu? Então, o INSS já está concedendo o benefício sem a incidência do fator previdenciário. Isso já está valendo, porque vocês sabem, aprendemos que a medida provisória, ela tem força de lei. Tem força de lei. bom, qual é a dúvida aí? A dúvida é a seguinte, o homem tem 33 anos de contribuição e 62 de idade. Dá para afastar o fator previdenciário, a incidência? Não dá, porque ele tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição. A mulher tem 29 de contribuição e 56 de idade. Somou, deu 85. Também não pode, porque a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Como que é a progressividade que o governo pretende? É assim, para benefícios concedidos agora em 2015 e até dezembro de 2016, vale a soma de 85 para a mulher e 95 pontos para o homem. só que chegou em 2017, em janeiro de 2017, aumenta um ponto. Então imagine um homem que este ano ele esteja com vamos falar 93 pontos mais um ano trabalhado. Ó, a conta é assim, cada ano que você contribui você ficou um ano mais velho. Concorda? Então isso dá dois, não dá? divide por dois, deu um. Então, se ele tem 93 pontos este ano, significa que o ano que vem ele vai ter 95. Um ano de contribuição e um ano de idade. Então o homem que hoje tem 93, em 2016 ele vai ter 95. Está ok? Ele vai ter direito? Vai ter direito. mas vamos supor um homem que em 2017 ele vai completar os 95 em 2017. A progressividade que o governo quer disse quer impor a ele. Olha, você precisa ter 96 pontos. Então esse que ia atingir em 97, em 2017 e 95 vai precisar de 96 pontos. E assim sucessivamente. se vocês quiserem um exemplo simples, eu tenho 49 anos. O mês que vem eu completo 35 redondo. O mês que vem. Então 49. Se eu quiser me aposentar sem o fator, fazendo uma conta aqui rápida, eu preciso de mais 8 anos. Mais 8. E aí cabe a vocês instruir o seu cliente sobre isso. Se compensa, se tiver muito próximo, se tiver muito próximo, compensa esperar. Também, deem uma olhada, gente. Existem casos que mesmo vocês calculando o fator previdenciário, essa pessoa já está com o fator previdenciário lá, muito próximo de 1. 0,88, 0,89. Às vezes ainda falta 4 anos para afastar o fator. Aí você precisa fazer o cálculo, que é fácil. É só entrar no site da Previdência, use aquele programa ou vários colegas como eu, nós temos um programa próprio. Façam o cálculo, simulem a renda dele hoje. Às vezes ele vai falar, olha doutor, falta 2 anos, mas compensa eu esperar? Você vai dizer a ele, olha, não compensa, porque o tanto que o senhor vai esperar, o dinheiro que o senhor vai deixar de receber, não vai compensar essa espera. Nós temos assim, muitos casos que é isso que ocorre. Então o fator 85, 95, depende de aprovação? Depende. Claro que depende. Mas enquanto estiver no Congresso, tem força de lei. Eu não acredito que não será aprovado. O que eu acredito é que poderá, poderá ser retirada a progressividade. Poderá. Tudo isso vai depender dos deputados e senadores. Hoje, nós estamos diante de uma reaproximação da presidente da República e do presidente do Senado. Inclusive, para quem não sabe, para quem não sabe, nessa nova agenda positiva, do presidente do Senado, está constando lá a criação de idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso já está noticiado. Ainda é um projeto. Então, eu acredito que poderemos ou que poderá ser retirada a progressividade. Poderá. Está no Congresso para ser votado, vai depender deles. eu acho que por hoje, gente, era isso. Eu falei para o Carlos, não ia fazer uma palestra para me alongar muito, para não causar muita sonolência em vocês, mas dizer, gente, que o direito previdenciário é um campo vasto para aqueles que querem se especializar. nós temos aí grandes professores, nós temos cursos maravilhosos de especialização, de pós-graduação, de mestrado, mas eu também deixo uma dica, gente. Se especializem também nas normas administrativas. Peguem a IN77, fiquem doutores na IN77. Muitos casos, é muito melhor ser discutido no administrativo. É mais rápido. Você consegue com mais rapidez a concessão daquele benefício. Aquele segurado contente vai falar de vocês para os amigos dele. Advogado previdenciário Carlos Sabe que é um ícone, que é uma referência no Brasil. É igual médico, gente. Você vai no médico lá, ele tira o zumbido do teu ouvido que fazia 20 anos, você vai contar para todo mundo que tem zumbido que aquele médico tirou. Todo mundo vai procurar aquele médico. Então, eu, no nosso escritório, que nós temos cinco escritórios, temos uma equipe grande, eu procuro atuar mais no administrativo e exaurir aquilo que nós entendemos que seja possível, doutor André. Exaurir até o CRPS. Hoje está demorando questão de um ano no máximo para julgar, a menos que tenha uma diligência, a menos que tenha uma JA, a menos que tenha juntada de documentos, mas se em um ano resolver conceder a aposentadoria, primeiro, um ano, gente, claro, vai gerar um atrasado. Nós já seremos bem remunerados. Depois nós temos também a possibilidade de uma cobrança de 30% das 12 vincendas do segurado. Agora, é lógico, o que não dá para ir no administrativo, ótimo, vamos para o judiciário, mas aqueles, gente, que ainda não experimentaram o administrativo, eu recomendo. Peguem a portaria 548-2011, que é o que regula o funcionamento das juntas de recursos de conselho de recursos. Existem ferramentas maravilhosas em favor do advogado, existe a sustentação oral, existe a juntada de documentos, gente, até a hora do julgamento de um recurso, que nós não temos isso no judiciário. Se eu chegar lá no conselho de recursos, segunda-feira, tem um julgamento de um processo meu, e eu conseguir um documento novo, eu chego lá, questão de ordem, olha, por favor, eu conseguir um documento novo, eu preciso que esse documento faça parte do julgamento. O relator vai entortar o nariz, vai, vai, né, rezar para eu nunca mais aparecer lá, ele vai ter que refazer o voto dele. E nós temos casos, gente, vários, vários, colegas, não só conosco, mas colegas, que conseguiram, na hora do julgamento da junta de recursos ou do conselho, reverter um voto. Para encerrar, eu posso dar um exemplo aqui, meu, eu tive um caso de habitualidade e permanência, ruído, uma usina de açúcar, lá na região onde eu moro, na região de Bauru. O sujeito entrou sozinho no NSS, levou os PPPs daquela empresa renomadíssima, uma das maiores do Brasil, lindo e maravilhoso, o PPP, 86 decibéis. Ele era projetista, trabalhava na sala de projetos. E lá no PPP constava que ele prestava serviço na sala de projetos, nas ruas e avenidas. Olha bem, é claro, o perito do NSS olha aqui e ele fala, imagina, não tem habitualidade e permanência. Aí foi para a junta em Bauru, não tem habitualidade e permanência. E ele sozinho, ele me procurou. Então eu perguntei para ele, mas fala para mim, o que é essa rua e avenida aqui? Eles trabalham em ruas e avenidas? Você quer ruído? Onde é isso? Ele falou, não doutor, isso são as ruas do complexo industrial da usina. É tão grande, gente, é gigante, é uma cidade. As ruas que passam no complexo. Aí nós pegamos lá um avião de pequeno porte, um fotógrafo, sobrevoamos ali a 500 pés, fotógrafo fotografou aquilo, mandamos imprimir aquelas fotos grandes, pedimos um mapa da empresa, um esclarecimento da empresa, e eu fui a Brasília e a conselheira relatora, ela mudou o voto, ela disse para mim, doutor, meu voto está pronto. E eu enxergo que não tem habitualidade e permanência. Eu falei, mas eu viajei mil quilômetros, doutora, porque eu quero convencer a senhora, porque eu sabia que a senhora ia ser contrária. e mostrando a documentação nova que eu levei naquele momento, ela alterou o voto dela ali e reconheceu a habitualidade e permanência. Era um caso lá de dois, dois, três anos que já estava rodando. Depois disso, gente, isso foi recente, faz uns dois anos, só esse cliente, para brincar, me mandou mais vinte clientes. Só esse. Por quê? Porque nós nos valemos do administrativo. Claro, se não desse certo, o nosso caminho era o judiciário. Mas, enfim, gente, agradeço a atenção de vocês, que Deus abençoe vocês, estudem muito o direito previdenciário. Querer fazer direito previdenciário, gente, igual aos outros, é igual prestar um concurso para o Ministério Público, para a magistratura, se vocês não estiverem na frente dos outros. Ser igual aos outros, vocês vão continuar igual aos outros. Sejam diferentes. E a diferença é aquele que tem noventa e nove por cento de transpiração e um por cento de inspiração. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. e um por cento e um por cento de inspiração